Olá, sejam bem-vindos ao programa da TV Sourde. Hoje, uma edição um pouco diferente das habituais. Vamos conversar de um episódio que aconteceu na província da Zambésia, concretamente na cidade de Kiliman, onde um agente espancou uma pessoa com deficiência que estava numa via pública, num terminal de transporte semicolutivo distrital a nível da cidade de Kiliman. Segundo as informações que nós temos, o agente estava a impedir que aquela pessoa se registrasse, de acordo com a emergência que foi decretada pelo Presidente da República, para não a venda de bebidas alcoólicas na via pública. Para este debate temos o Cantolo Ponja, do Fórum das Associações de Pessoas com a Deficiência FAMODES, e também João Inhamposa, que faz parte da Comissão da Liga dos Direitos Humanos na Ordem dos Advogados, a quem ouve saúde e agradecer a presença cá nos estúdios. Cantolo, esta situação, o que tem a dizer como FAMODES? Nós, com o FAMODES, o Fórum das Associações de Moçambique das Pessoas com a Deficiência, vimos o vídeo e ficamos surpreendidos, alarmantes também, com esta situação, porque é repudiante. Nós, nos trabalhos que temos feito a nível nacional, sensibilizamos a sociedade em geral e nos nossos eventos chamamos a polícia para nos ajudar no caso de denúncia da violação dos direitos das pessoas com deficiência, porque acontece nas comunidades, eles nos apoiaram na recolha das pessoas que estão a fazer isso e levaram à justiça. Nós ficamos surpreendidos quando vimos o agente da polícia espancar uma pessoa com deficiência e a pessoa mostrava que está suja, acho que até deixou cair a empurar e tudo. Eu acho que isto não é ação da polícia, eu acho que a polícia deve orar o fardamento que eles usam no sentido de fazer valer a lei. Porque tem instituições de justiça, se aquela pessoa cometeu alguma irregularidade, ela devia prender e levar aquele direito para julgar, não bater as pessoas na via pública e como se não bastasse uma pessoa com deficiência indefesa. Então, que tipo de exemplo, afinal, está a dar a nossa autoridade como polícia, como pessoas que garantem a ordem, a tranquilidade pública? Será que eles foram treinados para fazer esse tipo de ações? É a nossa pergunta. E nós pedimos à justiça para esses atos cometidos por esta polícia e que nós temos a certeza que, então, está a acontecer em todos os lados. Não temos ninguém para nos ajudar a prender aqueles que estão a violar. Porque a própria polícia não está dando um exemplo neste país. Exato. Doutor, em que termos podem ser encaminhados uma violação de uma pessoa com deficiência? Uma pessoa, diga-se, indefesa. Aliás, dizem que é o antigo combatente, este cidadão com deficiência. Muito obrigado pela oportunidade. Bem, relativamente a esta situação, primeiro, é de lamentar a atitude da polícia, porque uma das funções da polícia é garantir a segurança. A segurança é a ordem pública. Ao garantir a segurança e a ordem pública, a polícia deve agir estritamente no respeito dos direitos e liberdades dos cidadãos. Então, há aqui uma clara violação dos direitos do cidadão, independentemente da pessoa ser deficiente ou não. Então, o que está em causa, em primeiro lugar, é a violação da dignidade da pessoa humana. A violação de um cidadão que é livre de circular no país. É verdade que estamos numa situação de estado de emergência e medidas a cumprir. A polícia pode e podia, muito bem, neste caso, fazer cumprir as medidas de estado de emergência sem violar o direito do cidadão. A polícia tem, perante si, instrumentos bastante para convencer aquele cidadão a cumprir com a lei. Até porque está-me a falar de um agente da polícia que estava devidamente trajado a rigor, em tanto que agente da polícia da República de Moçambique e com o instrumento apropriado, o famoso chamboco, a arma. Quer dizer, tinha todos os elementos para controlar aquela situação sem pautar pela violência. Até porque, da imagem que vimos, não se nota o cidadão agredir o agente da polícia, pelo menos fisicamente. E, pela condição, o estado de deficiência do cidadão, Há aqui, claramente, uma situação desproporcional, uma situação clara de que não havia um medo por parte do agente da polícia, no sentido que ia ser agredido. Até porque, quando o agente da polícia agrediu o cidadão, com duas bofetadas na cara, duas chapadas, logo caiu isso. E continuou. O mais grave é que o próprio agente da polícia continuou com a agressão. Quer dizer, uma agressão contínua. Não bastou ter empurrado e tal. É preocupante. Daqui, podemos sacar algumas responsabilidades. Primeiro, a responsabilidade do estado. É um agente do estado. O estado deve tomar medidas perante aquela agente, por causa dos atos ilegais que ele praticou e que violam direitos de cidadãos. Então, tem de haver um processo para tomada de medida disciplinar, um processo para tomada de medida criminal, um processo para tomada de medidas cíveis, do ponto de vista de responsabilização ou indemnização por danos que ele causou, causando desde que a gente consiga aprovar. Então, há que ser exemplar relativamente em processo de responsabilização sobre este agente para evitar esse tipo de comportamento. Doutor, no vídeo também é óbvio que o cidadão procura palavras ofensivas para o agente. Talvez possa ser este motivo do agente ter perdido a cabeça e tomar essa medida de violência. De que forma o agente, naquelas palavras ofensivas que foram preferidas pelo agente, o agente poderia tomar naqueles atos? Bem, ainda que seja um ser humano com todas as características de sensibilidade, não é trabalho do agente agir à margem da lei, não é trabalho do agente perder a cabeça. Quer dizer, é treinado para ter o controle suficiente perante aquela situação e não foi atacado de uma forma em que podia expressar um medo insuprível perante aquela situação. O cidadão preferiu palavras injuriosas. A polícia tem mecanismos próprios para agir perante essa situação. Seja eles próprios têm designações várias para isso, houve desacato, insultou a polícia. Tem a condição de poder ter aquele indivíduo e seguir sem violar os direitos do mesmo. Quer dizer, podia seguir no estrito respeito pela lei e pelos direitos e liberdades do cidadão. Os polícias são treinados, são formados para isso. Há uma postura policial, há uma lei que orienta a atividade da polícia da República de Moçambique e deve ser do conhecimento de quem traz aquele uniforme, como para se comportar como tal. Exato. Então, a nível das associações de pessoas com deficiência, estamos num período de emergência, por causa mesmo da Covid-19. Que trabalho está sendo feito? Sabemos que nas várias capitais provinciais, há pessoas com deficiência, na parte de cada minhas cidades, mesmo que o Estado pede que todos fiquem em casa para não ser contaminados com essa doença. Aliás, alguns podem ser interpelados nas ruas e podem, de alguma forma, ser violentados. Há algum trabalho que está sendo feito na nível de famaote que sensibilize as pessoas que fiquem em casa? Sim. Nós criamos duas comissões técnicas. Uma aqui na cidade de Maputo, constituída por algumas associações de pessoas com deficiência. E a outra comissão que congrega todas as delegações provinciais, membros do famaote. E todos os dias, às quinta-feiras, temos uma reunião, às 11 com a Comissão da Cidade de Maputo, e às 13 com as delegações provinciais. E traçamos um plano de ação, quando foi divulgado ao nível nacional, para eles poderem, com base nas medidas emanadas pelo Presidente da República e o Ministério da Saúde, seguir e sensibilizar os colegas com deficiência para se manterem em casa, de modo que não sejam infetados por este coronavírus. Porém, fizeram um porém, porque a maioria das pessoas com deficiência, sabemos por causa da sua condição de pobreza, e outros saíam de casa e iam fazer os seus negócios fora, outros até ficavam nas ruas. e a pedir alguma coisa, que é ato que nós não admitimos, mas devido à pobreza não temos como controlar. Mas com esta coisa obrigatória, que é muito importante para a salvaguarda da vida de todos nós, as pessoas com deficiência estão em casa. E neste momento eu queria aproveitar essa oportunidade para apelar ao governo, apelar ao nosso Ministério de Tutela, para fazer alguma coisa no sentido de apoiar aquelas pessoas com deficiência em mantimentos, em máscaras, em alguma sensibilização concreta, porque temos muitas pessoas com deficiência que ainda não estão a saber qual é a realidade do assunto. O que é que está acontecendo no país, em termos de prevenção, por exemplo, como é que pode as diferentes tipologias de deficiência poder se prevenir, para não contaminar a cadeira, porque vivemos de apoios, como uma pessoa com deficiência que usando cadeira de rodas sempre vai precisar de alguém para lhe apoiar, como uma pessoa com deficiência auditiva, e tem outras que não conhecem a língua de sinais, por exemplo. Qual é o tratamento? Tem pessoas com deficiência que por sua natureza têm problemas respiratórios. Qual é o tratamento que este Ministério de Saúde deve dar? Em caso de organizar e traduzir os materiais inclusivos, que as informações sejam acessíveis para todos poderem acompanhar as informações. Mas também, tomando aquilo que estava a falar aqui o doutor, nós vimos uma parte do vídeo. Não sabemos de onde é que começamos. Talvez aquele insulto seja a saturação de agressão daquela polícia. Mas também diga-se que o cidadão estava embriagado. Sim, mas isso não é motivo para o agente poder agredir, como estava a dizer o doutor, ele tem todos os instrumentos para poder deter aquela pessoa e levar aquele direito para poder... Então, neste âmbito do coronavírus, eu penso que a polícia não pode aproveitar-se para agredir as pessoas. Sabemos que tem que manter a ordem de segurança e levar as pessoas de uma boa forma, informando, para estarem seguras. Não implica que uma pessoa está grosso ou não está percebendo a informação. Eu tenho a certeza, dependendo da pessoa, mas se tivesse dirigido de uma boa forma para aquela pessoa, acho que não teria acontecido isto. Então, em relação a esta questão do coronavírus, mesmo precisamos de apoio. Precisamos de apoio de parceiros nacionais, internacionais, porque temos este grupo que está a funcionar muito bem, o famoso está a funcionar muito bem, mas ainda não temos nenhum mantimento, não temos nenhuma máscara para oferecer às pessoas com deficiência. Nós precisamos disso, mas gostaria que o apoio dos parceiros que temos trabalhado com ele fosse concreto neste momento, para nós podermos apoiar muitas pessoas com deficiência. Nós sabemos, daqui a uma semana, que o Presidente da República decretou, dia 30, se vamos ter o lockdown, a quarta fase, e pode ser muito pior para as pessoas com deficiência. Então, a todos os níveis, nós pedimos apoio à inclusão das pessoas com deficiência, principalmente nas comissões de trabalho que foram criadas pelo Ministério da Saúde e outras entidades que trabalham na saúde. Exato. Doutor, o agente, aliás, diga que sim, foi para se criar um processo para virgular o que aconteceu com o cidadão e que a polícia afiliou. achas que essa situação pode dar uma lição para os outros agentes que tenham pautado em violência, não só para pessoas com deficiência, mas sim para os moçambicanos em geral? Bem, resulta da lei, há responsabilização para quem viola os direitos humanos, para quem viola os direitos de cidadão, para quem não respeita a lei. Então, a lei deve ser aplicada para educar, não é? Para educar a pessoa que cometeu tal violação e mostrar aos outros o que pode acontecer relativamente a um comportamento que viole os direitos. Então, é preciso, sim, dar o exemplo, é preciso mostrar a aplicação da lei de forma proporcional às circunstâncias do facto, à forma como aconteceu, não é? É verdade que houve uma razão para ele agir, como eu digo. Se essa razão que levou o agente a agir naqueles termos é justificável ou não, nós vamos analisar. Mas pelo vídeo, nada justifica a violação. Esse é o princípio geral, não precisa estudar direito para isso. Quer dizer, nada justifica a violência. Sobretudo na situação desproporcional de países, aqui, posso assim dizer, entre os dois. Um com a qualidade de agente do Estado, agente da Polícia Terapêutica de Moçambique e vestido como tal, quer dizer, no exercício das suas funções e um cidadão, um cidadão indefeso ainda com essa característica da deficiência e, sobretudo, no estado de embriaguez que se diz estar. Eu não sei se estava em estado de embriaguez, mas nada justifica, senão a polícia saía para a rua, batia qualquer pessoa que está em estado de embriaguez. Então, não é assim que a polícia deve agir. Mas isto também revela que há um problema sério da atuação da polícia, mesmo em situação de estado de emergência. Significa que a polícia ainda não compreendeu muito bem as medidas decretadas pelo governo e pelo presidente da República. Então, é preciso um trabalho de base para que a polícia compreenda o que fazer neste período. O que fazer neste período não significa que houve uma suspensão dos direitos dos cidadãos. Os direitos estão ali. Tem que ser respeitados, independentemente da situação de estado de emergência. A restrição dos direitos resulta da própria Constituição, resulta da própria lei. Estão ali muito bem indicados quais são as limitações que nós vamos ter com este estado de emergência. Então, não é batendo as pessoas que algo vai mudar. É preciso que se faça justiça também para que a sociedade se sinta segura. Atenção que nós temos uma Constituição que defende os direitos da pessoa com deficiência. Temos uma Constituição que define a polícia e o modo como tem que agir. O Moçambique também ratificou uma série de convenções internacionais, incluindo a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, que também proíbem tratamentos degradantes. Isto é um tratamento degradante. É uma agressão física que mostra um tratamento degradante de um agente da Polícia da República de Bolsambique perante um cidadão indefeso. E o vídeo mostra que é uma violação contínua. Quer dizer, apesar de ter dado as bofetadas, ter agredido fisicamente e o cidadão cair, não bastou para a polícia que continuou com a agressão, a impurar, a ameaçar a pessoa. Repare que não está a levar a pessoa para a esquadra ou algum estabelecimento da Polícia da República para a pessoa ser questionada, submeter a um processo porque violou qualquer norma em vigor no país. não, é uma atitude que mostra uma vontade de castigar o cidadão pelo que fez. Então, isto é mau por parte da Polícia, não deve agir assim. E também não olhamos esse caso de forma isolada. Este tem sido o comportamento da Polícia, a grosso modo, relativamente perante o cidadão. E mesmo nesse estado de emergência, não é o primeiro caso de agressão. Nós temos situação em que a polícia agiu espancando o cidadão até a morte. Quer dizer, temos situação em que pessoas já perderam, quer dizer, um cidadão já perdeu a vida por causa da atuação da polícia, no sentido de estar a cumprir com medidas do estado de emergência. Essas não são medidas do estado de emergência. Isso é complicado. Temos a polícia a assaltar praticamente os cidadãos que se fazem à rua para vender quando não deviam vender, que estão a abrir baracas quando não deviam abrir baracas. E é uma situação em que vários cidadãos também são detidos. São detidos por comportamentos não justificados, alegadamente, porque desobedeceram estas medidas, numa situação em que o próprio estado decidiu administrar e perdoar uma série de reclusos para descondicionar os estabelecimentos penitenciários. Então, por um lado, retiramos a quantificação de que são medidas para evitar a propagação do coronavírus. ao mesmo tempo que estamos a deter uma série de cidadãos por violação de algumas medidas que podiam ser sancionadas noutros moldes, como multa, as pessoas que abriram as baracas podiam ser multadas, mas não. Então, não é porque há aqui uma incoerência. Por que é que estão a tirar aqui pelos outros e entre os outros? Então, António, mesmo para terminar, outras considerações, um apelo para a sociedade, mesmo a situação do Covid-19? O que queríamos apelar é que vamos acatar aquilo que são as recomendações que foram emanadas pelo nosso governo, no sentido de nos prevenirmos desta situação. Acho que temos exemplos de outros países em que as pessoas estão a morrer de verdade e são países desenvolvidos, talvez, com certas condições, que o nosso país, nós estamos num país de extrema pobreza e que as condições não nos permitem e pode vir a ser dramático. Então, vamos apelar às pessoas com deficiência, àqueles que puderam acompanhar estas informações, para se manter em casa, sair na extrema necessidade mesmo, mas pedirmos também à sociedade para que use as recomendações de uma certa forma. sabermos de que é difícil, mas para vencermos temos que estar unidos e podemos vencer. Muito obrigado. João, eu não posso, mesmo para terminar, algumas considerações? Vale a pena cumprir com as medidas do governo, as medidas internacionais, caseiras, desde que sejam razoáveis e em benefício de qualquer situação de propagação de coronavírus, as medidas necessárias para evitarmos também que sejamos infectados por esta Covid-19. É um período em que temos que levar muito a sério a doença, porque está a matar, mas do que matar está a criar prejuízos incalculáveis, seja a nível econômico, político, cultural, social. Então, temos que todos agir em conformidade, seja agente do Estado, seja cidadão comum, cidadão pacato, seja deficiente. Vamos olhar todos como seres humanos, iguais, perante a lei, e agir no sentido de nos protegermos e desenvolver o país. Pois é, muito obrigado, Cantol, muito obrigado, João Inhampossa, da Comissão da Liga dos Direitos Humanos, na Ordem dos Advogados. Foi assim, hoje conversamos, sobretudo, de um assunto que aconteceu na cidade de Quilimano, onde um agente da polícia da República de Moçambique agrediu uma pessoa com deficiência, este é um cidadão que se encontrava embriagado, e segundo os meus convidados, que não era o motivo de espancar este cidadão, como estamos mesmo num período de emergência, apelar a todos, exclusivamente às pessoas com deficiência, que fiquem em casa, sair mesmo de extrema necessidade, ficar em casa e, assim que sair, também ter meios que se protejam, falo de máscara e desinfetantes, onde estiver, lavar as mãos devidamente. Para si que esteve em nossa sintonia, o nosso muito obrigado, nós voltamos daqui a sete dias. Até lá.